Então fala galera do TáGravando! Antes de começar o vídeo, quero deixar um recado especial pra você que é de Recife. Dia 9 vai rolar um super stand-up comedy no The Queen em Boa Viagem, comigo e com o Marcílio Rodrigues. Então não seja alheio, corre logo que já abrimos sessão extra, já está acabando os ingressos, são ingressos limitados. Então corre logo, garante o seu, senão você vai ficar sem, vai ter que aguardar o processo. Acesse o primeiro link na descrição, corre lá, compra logo. E vamos embora pro vídeo agora, logo após soltar a vinheta. Foi! Chega em uma loja de roupas e diz que a roupa que está no manequim não tem nada a ver. Se não fizer essa, aguarde o processo. É, só pra, posso te mostrar um negócio aqui? Quem foi que, que botou esse manequim? Boa tarde, tudo bem? É, foi, foi a senhora que botou esse look, foi? Não, foi não. É porque tá um negócio feio da porra aí. E aí? Não, e aí que não tá combinando, né? Tá um negócio estranho danado. E você é o que? Eu, eu sou consultor de moda. Que fez aqui. Esse aqui? É. É, eu com roupa da loja. Foi tu, foi? Tá, tá bem. Puxa, que tá um negócio feio do caralho. Hein? Tá um negócio feio da porra. Como assim, menina? Aí tá um negócio estranho da porra, um negócio nada a ver. É que quando eu vejo um manequim feio, eu falo logo, entendeu? Aí tá um negócio nada a ver da porra, uma estampa com um calção. É melhor tirar, entendeu? Mas você trabalha onde? Você trabalha onde? Na Machado de Consulta. Tu tá sendo muito leiga, pô. Pronto. Tá desfeito? Pronto. Esse aqui também? Foi tu? Não, esse foi o teu. Hã? Esse foi o dono. Aí tá nada a ver da porra também esse manequim aqui. Não precisa fazer nada. Hã? Não precisa tirar o manequim todo, não. Pode tirar. Vou tirar então esse daqui. Não, tirei não. Oi? Deixa eu tirar. É porque tá um negócio feio da porra, pô. Hã? Não, deixa eu sair. Eu vou tirar, eu vou tirar. É melhor eu tirar. Eu posso tirar? Não. Por que não? Eu tô tentando ajudar a senhora. Mas eu não quero. A senhora tem que rever suas atitudes. Eu posso, eu posso, eu posso, depois que você sair, eu posso pegar e mudar. É porque tá um negócio estranho. Mas eu não quero. A senhora tá sendo leiga. Eu não quero que a senhora pegue. Por quê? Porque eu não quero. A senhora, aí fica complicado. Você me chamou pra isso. Aí fica complicado a minha situação. Por que a sua situação fica complicada? Por quê? Como é que eu vou ficar assim? Você tem a ver com isso. Eu vou sair no prejuízo, é? Eu chego. Tá bom, então. Eu chamo lá de cima, eu desço, aí tu vem com conversa, desce. Tá bom, eu guardo no processo, então. Eu aguardo, eu aguardo em outra. Vai andar. Ô gente, deixa eu só falar pra vocês. É que tipo, infelizmente eu não vou tirar foto com vocês não, tá? Porque eu vi que vocês ficaram olhando pra mim, me encarando e tal. É que eu fiquei incomodado, entendeu? Vocês me incomodaram. Eu fiquei incomodado, tá ligado? Eu não gosto de que a galera fique olhando quando vem pedir foto e tal. Porque eu não gosto que fique olhando muito pra mim, entendeu? Aí só pra falar, tipo, que eu vi que vocês iam me chamar e tal, alguma coisa. É, eu não vou tirar foto não com vocês, entendeu? Eu não gosto que a galera fique olhando pra mim e depois vem e pede foto, entendeu? Vocês não me reconheceram, não foi? Não. Vocês não iam pedir foto pra mim, pô? Eu fiquei incomodado. Vocês não me reconheceram, não? Sério? Vocês me reconheceram, né? Não? Caramba, que vergonha. Eu fiquei constrangido agora, achei que foi mal. Mito, fica com a sua namorada perto de desconhecidos e começa a conversar com ela de um jeito fofo, para deixar o pessoal constrangido. Oi, gente. Com licença, o marco zero fica pra lá ou pra cá? Rodrigo, o marco zero fica pra lá ou pra cá? Fica pra lá ou pra cá? O marco zero que eu vou ter que botar aqui, viu? Ó, tá vendo que é pra lá? E tu dizendo que era pro outro lado. Tô, inteligente, coisa linda, mamãe, que te malia. Pra chegar no marco zero é pra cá ou pra lá? É pra lá? Tá vendo a tuca? Eu disse que era pra lá e tu dizendo que era pra cá. Tô, inteligente, mamãe. Eu falei. E você disse, você disse, sim, ele é muito inteligente. Eu disse. Mas você tem que ir a pé ou dá pra ir de Uber? Uber dá. Agora vocês podem pegar um táxi aqui também. Ah, tá. Dá pra ir andando. Olha aí, dá pra ir andando. Entendi. É melhor ir de Uber, mamãe, que é perigoso. Tá, obrigada, tá, gente. Uma só. É bem rápido, são duas potesias. A gente pede Uber, é rápido e a gente chega. Gente, obrigada, tá? Tenta atravessar as duas pontes. As duas pontes ou é uma só? Se vocês pôr aqui em frente. É duas pontes, pô. Tu disse que era uma só. Vamos a duas potes. É bem rápido. Obrigada. Obrigada, viu, gente. Tá ok, tranquilo. Tenta atravessar as duas pontes. Veste o jaleco e aborda um cara que esteja com a namorada, perguntando se a pílula do dia seguinte deu certo. Se ele negar, fala que é o farmacêutico que atendeu ele. Poxa, parece que eu não reconheci aí. Tudo bom? Deu certo lá o negócio? Não, não foi eu não. Foi tu, pô, o que comprou a pílula do dia seguinte comigo, na farmácia? Não. Não? Foi não. Não, foi tu, pô. Eu ia lembrar. Foi? Tu tava desesperado lá, que não usou camisinha, não sei o que, falando? Foi, pô. Não, foi tu, pô. Ontem lá, comprou lá. Ontem? Foi, tu comprou um outro lado, passasse bem rápido lá, não sei o que, tu falou mesmo, eu preciso de gente, não sei o que. Poxa, quase que eu não reconheci, aí, de boa? Opa! Deu certo a parada lá, vai aí. Tá onde é? Do, sou, tá lembrando, não é? Não. Sou o farmacêutico, pô, que tem vendedor a pílula do dia seguinte. Não, não tô lembrando, não. Foi eu não. Foi eu não. Foi eu não. Foi eu não. Foi, pô, tu chegou lá desesperado, não sei o que, falando que não tinha usado camisinha, não sei o que. Ó, deu certo, conseguiu lá, deu. Foi eu não, rapaz, tá enganado, não. Oxê, Itá. Tá enganado. Não, foi tu, mas é porque eu não me liguei. É parecido. Ah, não, foi tu que eu falei. Aí, pera aí. Eita, foi mal, desculpa. Não sabia que eu não podia falar. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Na verdade, é uma pegadinha, tá? É um canal de humor no YouTube, a gente tá fazendo essa brincadeira, que eu chego em casal e falo, não foi eu que vendi a filó pra tu, pô, no dia seguinte? Oi, gente, deixa eu falar pra vocês. Na verdade, é uma pegadinha, tá? Esse cara tá gravando ali, ó, num balanço, ó. Ah, é um canal de humor, o canal tá gravando, deve tá aí na hora mais ou menos num domingo no YouTube. Tranquilo, gente? De boa? Vai, valeu, desculpa a brincadeira aí, viu? Desculpa a brincadeira, viu? Tudo bem com a senhora? Esse cara tá gravando ali na árvore, ó. Eu sou humorista aqui de Recife, eu tenho um canal de humor. Aí eu estou fazendo essa brincadeira, que eu cheguei em qualquer manequim. Quem foi que montou isso aqui? É que eu sou consultor de moda ali, tá aí.